Fala pessoal, tudo certinho? Ainda notícia acontece? Seu parceiro de sempre Fabiano Cavallari aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora e claro vocês que estão conosco no canal Sem a participação de vocês Perdão Nós não resistimos Critique, elogie, compartilhe Deixe o seu joinha Críticas e sugestões construtivas também são sempre muito bem vindas Está passando agora pelo canal Ainda não tem inscrição, por favor se inscreva Também divulgue para todos os seus contatos Bem, os assuntos terminaram Falamos aí sobre eventos De torcida organizada Evento que um parceiro Está realizando na medida do possível musical E falamos sobre futebol No SBT antes Porém, é o seguinte A gente percebe Muitas vezes eu ultimamente tenho gravado Trechos Do programa Silvio Santos No SBT de domingo E colocado no meu canal Como eu disse Já algumas vezes Volto a insistir Esse canal aqui Foi montado justamente Com esse desejo Desejo que eu tenho de conhecê-lo Que eu desde Meus 8 anos de idade Eu admiro O jeito dele apresentar o programa Me inspirei nele Tenho o desejo De me tornar um animador Um apresentador Baseado no Silvio O Silvio foi minha base Só que a gente percebe O seguinte Com relação a Não é Questão dele Questão SBT Poxa, você grava uns trechinhos Coloca no YouTube Tem vídeo que Passa Que vai E tem vídeo que é bloqueado Tem vídeo que não entra Aí tudo bem Entra a questão do direito autoral Agora, tudo bem Gente Algo Uma situação é você pegar Um programa inteiro Se é que é assim Não sei Pelo visto Do que dá a entender E colocar no YouTube Uma outra coisa É você pegar Uma criança se apresentando Outra criança se apresentando Artista se apresentando Trechos E colocar Certo? Não está roubando nada de ninguém Pelo contrário Você está até ajudando-os Que a pessoa vai Bater aquele trecho lá Deixa eu ver se eu Encontro o programa inteiro Entendeu? Então Sabe A televisão precisa entender isso E a televisão usa Material da internet também E aí Não tem É Aí não Não tem bloqueio Aí pode usar Sabe? Então essas coisas Me entristecem Eu fico chateado Porque Pô Às vezes você Gasta um tempo Ali Lógico Você está assistindo Porque gosta Acompanha o programa Há muitos anos E aí você pega uns trechinhos E coloca No seu canal É bloqueado Alguns trechos São bloqueados Sendo que Você está ajudando Até a divulgar Ainda mais A programação Eu não entendo Essas coisas Eu não consigo entender O que vocês acham Sobre isso? Aonde a notícia acontece Fabiano Cavalari aparece Fique na volta Até a próxima Ah Só um momento aí Fique na volta Fique na volta